Bom dia galera, beleza então? Vamos que vamos, mostrando essa belíssima avenida aí, onde nós estamos passando agora. Sem medo de errar, aqui é coisa boa e bonita galera. A gente está passando para vocês aí, principalmente esses moradores aqui, desses conjuntos residenciais aqui. Que fica aqui as margens da grande avenida das nações, aqui na grande cidade bonita, né? De Petrolinas, ok? Deixa um forte abraço aí, receba aí a gratidão aí do canal Caminhoneiro, o Rei do Universo. Que deixa para vocês neste momento aqui e vai ser divulgado aí no cenário nacional. Essa belíssima avenida, junto com os seus moradores que moram aqui, as margens da avenida. Beleza então? Eita, aí já valia dois mil likes galera. Mas que bagagem, vocês estão vendo aí. Vai ser divulgado aí no cenário nacional, vamos dar o like. Vai lá, deixa seu joinha, deixa seu comentário também, irmão. Deixa aí na descrição do vídeo seu comentário aí. O que você achou aqui nessa passagem qualificada com sucesso aqui na avenida das nações. Muito bonito o nome, bem qualificado, viu galera? Então valeu. Valeu mesmo. Vamos aí mostrando aí o posto aqui, o posto muito arrombadinho. Bem seguro, né? Segurança total que eu já dormi, dormi aí várias vezes, né? E agora galera, já estamos aqui no belíssimo bairro aqui de Metrolina, chamado Pedra Linda. Onde já estão aqui é assaltando aqui a PE que estava meio destruída, né? Aí já arrancaram aí o assalto e está na terraplanagem para fazer um asfalto bom. Beleza, então? É galera, o negócio aqui está ficando qualificado.